Então, vamos lá para mais um kit? Esse é o kit da turminha do Atacado Vitória. Vem comigo! Esse é um kit que a caixa vem fechada com 100 peças, do tamanho 1 ao tamanho 8, com juntos e vestidos. Olha que legal! São peças mais dia a dia, com precinho popular, que é bem legal para você ter também, né? Às vezes as mamães procuram por um preço mais baixo, por peças mais basiquinhas, né? Até para um presente ou algo assim. Esse é um kit bem legal. É o kit da turminha do Atacado Vitória. A caixa com 100 peças, indo meninos e meninas, na grade do P8. Lembrando que a forma dele é menor do que as demais marcas. Mas é um kit muito legal. Não perca tempo, entre em contato conosco e finalize agora mesmo o seu kit. A caixa com 100 peças, indo meninos e meninos e meninos e meninos. Que coisa mais legal! E aí E aí Obrigado.